Música Aleluia, aleluia, nasceu o Salvador da Terra. Ele que veio nos trazer a luz, essa luz que nos permite viver o seu amor. Para cantar essa realidade de fé tão maravilhosa com vocês, com os meus alunos do segundo ano. Música O mundo que andava em trevas, viu uma luz. Música E sobre os habitantes da terra resplandeceu, a palavra que o profeta anunciou. Música Hoje lá em Belém aconteceu. Música 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 Música